Curse? Course. Não é curse mesmo. Não acho que é course. Se tu já se confundiu com a pronúncia dessas duas palavras que são muito parecidas na escrita, mas têm significados completamente diferentes, fica aqui comigo pra tu aprender a pronunciar corretamente e arrasar. Hey guys, how you doing? I'm teacher Janaína Gato from the Fluency Academy e eu tô aqui hoje pra te ajudar na tua pronúncia. Eu já ouvi muita gente se confundir nessas duas palavras mas hoje você vai aprender corretamente como se fala. Vamos lá? Bem, essa palavra aqui se pronuncia course. Fala comigo. Course. Isso, muito bem. E tem alguns usos, como por exemplo, Of course. Of course. Claro, com certeza. Do you wanna catch a movie? Of course. Do you wanna go to the beach? Of course. Do you want a new plant? Of course. Ou imagina só que você tá lá pleníssimo, pleníssima viajando, né? Chega no restaurante e você pega o menu em inglês. Vai tá a seguinte frase. Main course. Main course. Que significa a sua refeição principal, qual que é o prato principal. Ok? Então fala comigo. Main course. Ou pra falar sobre algum curso também. Por exemplo, The English course from Fluency Academy is fantastic. Diferente da palavra curse. Fala comigo. Curse. Que quer dizer maldição. Já pensou o micro que tu ia apagar se tu confundisse as suas pronúncias? Mas, né? Isso não vai mais acontecer. Quando ela é um substantivo, ela quer dizer maldição. E quando ela é um verbo, pode ser amaldiçoar ou falar palavrão. Sabe quando tu bate teu dedinho na quina da parede? Naquele momento. Agora vamos comparar as duas palavras, tá? Fala comigo. Curse. 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 Yay! Very good! Lembre-se de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e mandar pro amigo também que quer aprender inglês. Bye! See you next video!